Do dia 18 de fevereiro a 6 de março, Caxias do Sul promove a Festa Nacional da Uva, um dos maiores eventos comunitários do país, um misto de celebração cultural e feira agroindustrial. A festa é magia que pulsa, vem juntos comemorar, transborda tanta alegria, renasce na gente essa fonte. A festa nos contagia na imagem de um novo horizonte, a festa nos contagia na imagem de um novo horizonte. A TV Câmara recebeu a visita da Rainha Rafaelle e as Princesas Laura e Patrícia. As soberanas conheceram os bastidores do jornalismo legislativo, além de presentear com uma cesta de uvas, um mapa do parque de eventos e também um convite oficial. Olá, somos a Rainha e as Princesas da Festa Nacional da Uva 2016. E estar representando a nossa Caxias do Sul e a nossa festa maior é um orgulho imenso. E nós, como representantes mulheres, também temos o orgulho de estar mostrando que a mulher é a força que leva a família adiante. É uma pessoa que atualmente também procura se valorizar, procura se especializar. Então, esse lado feminino que cada vez busca melhorias para também transformar a nossa cidade em um lugar melhor para vivermos. O evento tem como tema imagens e horizontes, onde as imagens são o retrato do passado e o horizonte a perspectiva do futuro. E para você que quer visitar o nosso parque, adquira já seu ingresso online na descrição aqui abaixo, ou também o passaporte para todos os dias. Estamos aqui na TV Câmara para fazer um convite especial para você. De 18 de fevereiro a 6 de março, esperamos a todos no Parque de Eventos da Festa Nacional da Uva em Caxias do Sul. Até breve!